E aí meus parasitas, eu sou o Ravílio do canal Parasites Podcast e a Bruna tem um assunto muito importante para falar para vocês, que nos fez mudar de vida. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, estou no mercado digital faz 13 meses, já ganhei, está líquido no bolso, 4.5 milhões até agora e hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Primeiro link na descrição, aproveite, corre lá, vamos ganhar em dólar, hein? Todo mundo. Pronto, Tassi Lopes, né? Ela fez várias perguntas. Tassiana Lopes, não? É, tem Tassi Lopes aqui. Vocês também. Tassi Lopes, Simone, o que você acha de Enzo e a Misteriosa? Eita. O que é que eu falo? O que é que você acha do casal? Agora você é sincera. Sincera? É sincera mesmo. Por que você é sincera? Assim. Ela está pensando, eu vou falar a verdade, não vou falar a verdade, fala a verdade mesmo, minta para os seus seguidores, não. Alô, seguidores da Simone, ela está mentindo aqui. Eu acho assim, né, do meu ponto de vista aqui, o Enzo está sendo lindo demais com a Helena, né? Eu também acho. Eu acho essa parte, que o bichinho está muito apaixonado e está correndo muito risco, né? E você está aí de outra vez, né? Eu vou guardar aqui, Brano. E você está aí de outra vez, né? Eu disse, eu também acho, porque ele já foi uma vez. Sei lá, uma vez pode ser de novo. É, na segunda, terceira, né? Eu disse, agora ele não quis, né? A Marta, não é a Marta. A Marta era vija. A Marta era vija, hein? E o Enzo coitado, né? Você encabulou o palhaço muito tempo. Até a Didi disse, eu fazia gosto com a Marta. A Didi é a mãe do Enzo, né? Mas a Marta disse que só queria, né? Se fosse casa, não era por quê. Ia demorar, né? E o Enzo coitado. Ainda não quis esperar, foi? E a saída da Marta muito grande. Eita! Quando ele viu a misteriosa, irmão. Os peitão, pra jogo. Pra jogo. Botou nele, misteriosa. Meteu na cara dele assim, toma aí, você não quer xereca? Aí se apaixonou. Aí se apaixonou. E tipo, e além da xereca, dá a chave, vinha quando você quiser. Oi? Ah, justamente. Já pensou? E disse que rola bambu. Rola bambu, sai aqui, rola bambu. Bambu, bambu. Rola é tudo. É. Rola é tudo, quem tá correndo risco de ser porra. Aí é. Rapaz, porque ela já traiu, assim, né? Ficou com o Robson lá, não foi? Foi. Então, se uma vez você tem sentido que a segunda pode rolar, né? Ah, não pode rolar várias, viu? Vai rolar a segunda, vai rolar a terceira. Mas como o homem gosta de... Não é assim, né? Não quis a Martinha, aí fica com... Não, misteriosa mesmo. Você acha que, como a Dini falou, você acha que se ele ficasse com a Marta daria certo? Daria nada. Daria não, mas é assim do mundo. Eu gosto de mulher pelada mesmo, que já vem no grau. Já chegou e só tira o plástico, né? Tipo, papel filme e come, né? Tipo, come já, pronto. E a Lena tem o que a Marta não tem? Gosta também. Ah, pô, justamente. Aí cruzou, né? Cruzou o casal. É, justamente, né? Você acha que ele tá preso ali? Se combinaram. Você acha que ele tá preso, tipo... O Enzo falou aqui, Simone, que pediu um beijo, ela não deu nem um beijo a ele. Como é que eu namoro, Ravis? Se eu peço um beijo, a menina não dá um beijo? Não existe, não. A Marta é melhor conhecer ele mais ainda pra dar um beijo. E ele ficou pilhado disso que ela veio, por causa que ela queria a fama. Você acha isso, Simone? E Mônica também. Vocês acham que a Marta veio? Já que estamos na base de fofoca, estamos entrando na fofoca também. Estou quase um Léo Dias. O que você acha da Marta? Estou combinando, né? A Marta ou a Helena? A Marta é a crente, a Helena é a outra. É a Marta. O Enzo falou aqui que... Eu acho a senhora de momento e não. Deixa eu falar, cara. Vamos ver a reação dela. Olha, eu acho assim. Ela queria vir... Ela veio também atrás da fama, né? Mas também ela veio no intuito de mudar ele. Só que ela viu que não ia mudar, né? Porque ele só queria pegar ele. Ia pegar ele. Mas também ela veio também um pouco atrás da fama, né? Não adianta a gente dizer, ah, não. Porque o Enzo andava... Beba assim, né? Ela disse, eu vou pegar... Eu vou pegar o Enzo. Vou dar um banho. Vou dar um banho, né? Ah, mas quando o Enzo viu que é sem futuro, minha irmã, saiu, uma mulher virgem e pronto. Mas o Enzo se apaixonou, pô. Eu vi que ela até parou de beber por um dia, foi dois dias. Rapaz, você acreditando no Enzo, o Enzo pensou que a menina vinha já pra namorar com ele? Meu. Ele se apaixonou, né? Realmente se apaixonou. Mas ele pensou o quê? Ela vai vir lá pra cá, ela vai se deitar comigo. O cara tá carente, sem muito tempo. Mas a menina diz, eu vou aí te ver. Queijudão. Queijudão. Você imagina, o queijudão. Aí lá vem a Marta. Aí Marta diz, o queijudeu é cebola, meu amor. Meu amor, Marta também tem uns pechão, né? Bonitona, né? Mole não, cabelo lindo, aquela linda é. Bonita, Marta. É bonita ela. E Enzo doido, fridado no queijo. O Enzo pensou, meu Deus, pra mim chegar nesse oranga aí vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Aí, viu a Helena lá de sobra, assim, tipo de sobra dando bobeira. E aí a gente foi lá na casa da Helena gravar com o véio. E disse que rolou um pisca-pisca de olho. O garoto assim já tava com a Helena. E aí ele foi lá e... Não, passou lá. Porque não achou na Marta. Então, não achou. Porque a Marta era mulher pra ele casar, né? Era pra casar. A Adelide falou. Era pra casar, era mulher pra casar. Porque ela sagradou a mãe e tudo, né? Mas só que o filho, meu filho. Só gostou da mulher pelada mesmo, que é a misteriosa. Isso rolou uma vez, eu acho que rola mais. E ele pediu em casamento de novo agora, você viu? Noivado. Aí pediu. Foi. Aí pediu várias vezes. Pediu. Primeiro pediu lá em Maceió, não foi, Clóvis? Pediu em Maceió e depois do pedido no outro dia a mulher tava fora de casa. Eu não entendo. Era um amor roxo num dia, no outro já tava, né? Sim, o que foi que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Foi num bar, não foi. Eu sei que foi... Eu sei que pelo que disseram aqui, houve desentendimento, né? Houve desentendimento dos primos, né? Vou fofocar um pouquinho uma vez. Bora, vamos entrar na mão da fofoca. Houve desentendimento e pronto. Eles não apoiou e ficou. Ficou nessa, né? Que a puta tava fazendo mala lá e... Daqui a pouco... Acabou. Separaram. Separaram. E depois do outro dia... Agora, será que ele não viu alguma coisa não lá? Ele viu muita coisa. Ah, viu, menino, tá? Simônio, um cara que tem o queijo, tem a fatia do bolo pra comer todo dia, o cara vai desperdiçar a fatia do nada? Um cara que não tem outra... Só tem aquela fatia pra ele? Não tem outras fatias pra comer? Justamente. Oxe, vai dar valor àquela fatia. Vai dar valor àquela fatia. Mas aquela fatia vacilou muito pra ele dar aquele B.O., o vexame que deu. Foi mesmo. Jogar a armada lá fora. E ela tá falando até hoje, hein? Bicho, aí ela ganhou 40, graças a Deus, 40 e poucos mil seguidores. Seguido, foi rápido, não foi? Você acha que... Que ela queria esse intuito também? Minha opinião? Sua opinião. A opinião. Queria sim, né? Também, né? Mas também eu acho que ela... Sim, sim, sim. A atração tinha pelo Enzo, né? Pelo Enzo e pelo garoto sim. É, pelo Jorge, né? E pelo de Marcelo. Você ia botar os três na balança. É três, é três, viu? É três, viu? Ô, Simone, eu pego o Enzo... Aqui é a balança. Pego o Enzo, garoto sim e Robson. Dá o quê aqui? Só dá uma grama. Pelo peso dá muito, pelo garoto sim, né? Porque os dois é um palito, né? Os dois é um palito. Mas são gente burro, dos de ouro. São gente burro. E eu espero que dê certo, né? Inclusive o Enzo disse que vai... É o que a gente não me espera. Enzo vai mandar o convite do casamento pra você. Já recebeu o convite, já? Mas ainda não. Vai mandar também. Ele disse que queria a sua... Ele espera estar lá. Na sua parte ele quer uma geladeira, aquela de que abre 15 mil. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Você deu o quê no casamento do Carlinhos? Você deu o quê no casamento do Carlinhos? Deu nada não, foi? Bicha, você é amiga dele, não deu nada. Tá vendo? Seja feliz, minha sinceridade, né? E a Mônica? Você deu o quê no casamento do homem? Eu desejei, assim, que ele... Eita, presente bom, Lucas. Não, mas a gente só deu a palavra. A palavra, gente. Ele tá... Meu amor, ele tá vejoado da palavra aquele dia. O casamento dele foi um dos maiores do mundo. Ele tá rejoado. Felicidade, parabéns. Então, enquanto ele tava lá, a gente tava pedindo a Deus que iluminasse a vida dele até hoje, né? Sim, e os presentes? O presente é demais. O presente de Deus tá dando a ele cada vez mais. É. É isso. Gostei da palavra. Entendi. Muito bem.